Salve, galera! É muito prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Vou fazer uma apresentação artística aqui para contribuir com o evento. Vou contar uma música autoral chamada Feminicídio, onde eu tento explorar de forma mais abrangente o que realmente é essa situação. Por muito tempo a gente teve um olhar reduzido sobre o que realmente acontece, a violência doméstica, os relacionamentos abusivos. Normalmente a gente pensa em Feminicídio muito mais como essa situação passional, quando na verdade é uma situação mais abrangente. E aí eu tento explorar um pouco o que é isso em forma de arte. O Feminicídio é como um ponto final que vira reticências no contínuo terror universal. São várias privações e assédios nos levando por fim aos cemitérios. E não venham nos dar rosas, não vem com esse papinho se a verdadeira intenção é nos ferirem com os espinhos. Sete feminicídios diários, isso quando por um família é causado. Além disso, mais seis são ocorridos, inclusive nas ruas, por desconhecidos. 405 mulheres por dia, em serviços de saúde, são atendidas por diversos tipos de violência. Isso do feminicídio também é causa e consequência. A morte é o ápice de tudo o que cometeram, porém no último ano mais de 4 mil mulheres desapareceram. Viver com medo e do fim, isso é só o começo. É precarização da vida, é a perda de identidade. Dizem que não posso andar sozinha e pelos lugares ainda. Querem me culpar? Se eu fui pra balada, eu usei a roupa que eu queria usar. Querem impor o padrão eurocêntrico. Imaginem as mulheres negras alisando seus cabelos. Mais de 50% é um número que só está crescendo. É violência de gênero, é violência de raça. Por esses motivos temos as nossas vidas escassas. É como viver num submundo dos empregos, periferias e até do próprio mundo. Da não aceitação até a depressão que nos mata mantendo viva a respiração. É como existir e mais nada satisfazer os desejos de quem acha que eu só sirvo pra ser empregada. Estupro não é sobre sexo, é dominação e poder. Não legaliza o aborto e mulheres estão a morrer na clandestinidade. Pra quem não tem como pagar, porque quem tem dinheiro até pra fora vai pra abortar. Nossa invisibilidade é cada dia aumentada. Mulheres que amam mulheres, são feitichizadas. Estupros, corretivos, tapas e facadas Querem nos manterra de bocas fechadas Mas nem a morte irá nos calar Mas nem a morte irá nos calar